MCDJ na voz, a música é nova, se gostar curta e inscreva no canal Porque é tipo assim ó, sobrancelha bem cortada pra mostrar que é chavão Nós que fazemos o rolê, nós que temos a condição Eu sei que meu sorriso te causa inveja Um toque é no whats, os parceiros tá na espera Pá, nós não tem demora, a agenda tá lotada Compromisso segunda a sexta, nós amanhece na gandaia De meia a meia a zero, o ouro tá brilhando As patricinhas toda gama, quando vê os boys chegando Só não vem com essa de querer, é namorar Eu nasci pra ser solteiro, e assim que tem que tá Vem, é com nós, vem curtir a vida Vem com MCDJ, que pá, que patrocina É tipo assim, é firmão?